Bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos compartilhar uma história emocionante sobre a vida de Jack Chan, um ícone do cinema cuja jornada foi marcada por tragédias e superações. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa que revelará a força e a resiliência desse artista lendário. Nessa história vamos explorar os momentos mais sombrios da vida de Jack Chan e como ele encontrou forças para seguir em frente. É uma jornada de altos e baixos, mas, acima de tudo, é uma história de resiliência e esperança. Então, venha conosco nessa viagem extraordinária enquanto desvendamos a vida de um verdadeiro herói. Estamos prontos para começar. Vamos lá! A vida progresso de Jack Chan foi marcada por desafios e experiências que mudaram sua jornada rumo ao sucesso. Nascido em 7 de abril de 1954 em Hong Kong, com o nome de Chan Kong-san, ele cresceu em uma família pobre. Seu pai, Charles Chan, era um espião para o governo chinês e sua mãe trabalhava como dona de casa. Durante a infância, Jack Chan frequentou a Escola da China Operária, uma instituição que ensinava artes marciais, acrobacias e interpretação. Essa educação foi fundamental para desenvolver suas habilidades físicas e sua paixão para as artes cênicas. No entanto, a vida de Jack Chan não era fácil. Seus pais se separaram quando ele tinha apenas 7 anos de idade e sua mãe foi forçada a trabalhar em tempo integral para sustentar a família. Ele passou a maior parte da sua infância em uma escola de órfãos, onde teve de aprender a ser independente e lidar com os desafios diários da vida. Durante seus primeiros anos como ator, Jack Chan enfrentou dificuldades para se destacar em meio à concorrência acirrada. Ele foi constantemente comparado a Bruce Lee, que era uma figura dominante no cenário cinematográfico da época. Para se diferenciar, Jack Chan desenvolveu um estilo único de ação cômica e combinou artes marciais com comédia física, criando seu próprio nicho no mundo de cinema. A carreira de Jack Chan é uma das mais notáveis influentes da indústria cinematográfica. Ele é conhecido por seu estilo de ação cômica, acrobacias impressionantes e suas habilidades em artes marciais. Sua jornada no mundo do entretenimento abrange mais de cinco décadas e inclui uma ampla variedade de filmes e projetos. Após começar com o dublê, Jack Chan conseguiu papéis de destaque nos filmes de Hong Kong na década de 70. Seu primeiro grande sucesso foi o filme Feasts of Fury, de 1976, onde teve a oportunidade de mostrar seu talento em artes marciais e sua presença na tela. A partir daí, ele rapidamente se tornou uma figura popular e respeitada em filmes de ação de Hong Kong. No final dos anos 70 e no início dos anos 80, Jack Chan começou a experimentar o gênero de ação combinado com comédia física. Ele desenvolveu seu próprio estilo, conhecido como Kung Fu Comedy ou Ação Cômica, que se tornou sua marca registrada. A fama de Jack Chan ultrapassou as fronteiras de Hong Kong e ele começou a expandir sua carreira internacionalmente na década de 90. Seu papel mais conhecido na América do Norte foi na trilogia A Hora do Rush, onde estrelou ao lado de Chris Tucker. Esses filmes foram um enorme sucesso de bilheteria e ajudaram a solidificar sua posição como estrela global de ação. Ao longo de sua carreira, Jack Chan também trabalhou em diversos outros filmes de Hollywood, incluindo O Terror de 2 Bilhões de Dólares, de 2002, Shanghai Noon, de 2000 e sua sequência, Shanghai Nights, 2003, além de Karate Kid, de 2010, no qual interpretou um mestre de artes marciais. Jack Chan é conhecido por fazer a maioria de suas próprias acrobacias e cenas perigosas, o que lhe trouxe inúmeras lesões ao longo dos anos. No entanto, ele sempre priorizou a segurança em suas produções e fundou sua própria equipe de dublês altamente treinados, conhecida como Jack Chan Stunt Team, que é reconhecida por sua excelência em cena de ação. Ao longo de sua trajetória, Jack Chan recebeu inúmeros prêmios e reconhecimentos por suas contribuições para a indústria do entretenimento. Em 2016, ele foi agraciado com um Oscar honorário pelo conjunto de sua obra, em reconhecimento às suas realizações notáveis e à sua influência duradoura no cinema. A carreira de Jack Chan é um testemunho de seu talento, dedicação e inovação no mundo do entretenimento. Ele continua a ser uma figura icônica e inspiradora para artistas, fãs de cinema e amantes das artes marciais em todo o mundo. Jack Chan é casado com John Lean desde 1982. John Lean é uma atriz aposentada de Hong Kong. O casal tem um filho chamado J.C. Chan, nascido em 1982, que também seguiu carreira no cinema. Jack Chan é conhecido por ser bastante reservado sobre sua vida pessoal e raramente discute publicamente detalhes íntimos sobre sua família. Jack Chan tem enfrentado desafios pessoais ao longo de sua vida. Ele admitiu em entrevistas que teve dificuldades em seu casamento e que por muitos anos negligenciou a família em prol de sua carreira. Além disso, ele teve problemas com vícios, incluindo álcool e jogos de azar, mas conseguiu superá-los e se recuperar. Em 1999, Jack Chan revelou publicamente que tinha uma filha chamada Eta Ng Chong Lam, fruto de um relacionamento anterior com a ex-missásia Elaine Ng. No entanto, Jack Chan teve uma relação tumultuada com a filha e, ao longo dos anos, houve relatos de tensão e desentendimentos entre eles. Infelizmente, a filha de Jack Chan também foi marcada por uma tragédia pessoal. Em 1983, durante as filmagens do filme Armor of God, Jack Chan sofreu um grave acidente que quase lhe custou a vida. Durante uma cena de salto, ele caiu de uma árvore e bateu a cabeça no chão, causando um grave ferimento. O acidente resultou em uma fratura no crânio e um coágulo de sangue no cérebro, o que exigiu uma cirurgia de emergência. Jack Chan ficou em coma por vários dias e sua recuperação foi um processo lento e difícil. O acidente deixou sequelas permanentes, como a perda de audição parcial de um de seus ouvidos e uma placa de metal implantada em seu crânio. Essa tragédia teve um grande impacto em Jack Chan, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Ele precisou fazer ajustes em sua carreira e em seu estilo de atuação para evitar riscos desnecessários e garantir sua saúde e segurança. No entanto, Jack Chan transformou essa experiência dolorosa em uma oportunidade de crescimento pessoal. Ele se tornou um defensor da segurança nas filmagens e se tornou ainda mais cauteloso em relação a cenas perigosas e acrobacias em seus filmes. Se você gostou dessa história e deseja continuar explorando conteúdos interessantes e informativos, inscreva-se no nosso canal. Lá você encontrará mais histórias fascinantes, dicas úteis e conhecimento variado. Não perca a oportunidade de fazer parte de nossa comunidade e estar atualizado com as últimas novidades. Não espere mais. Clique no botão de inscrição agora mesmo e junte-se a nós. Estamos ansiosos para compartilhar mais histórias empolgantes com você. Obrigado por seu apoio e até a próxima.